Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo hoje, no qual vou trazer informações verdadeiras sobre a TVS. Bora lá! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu vou trazer para vocês informações exclusivas e verdadeiras sobre a TVS no Brasil. Verdadeiras, porque aqui não conta historinha, aqui eu mostro para vocês a verdade. Eu quero aqui dizer que se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield. Campinas e Pracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã Cassula, a concessionária Royal Enfield de Piracicaba. Localizada num suntuoso shopping em Pracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa e conhecer o shopping em Pracicaba e sair de lá com a sua... Vou até mostrar para vocês. Com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Pracicaba. Eu recomendo. Pessoal, vamos lá. Olha só que curioso. Então, vamos falar assim, como o vídeo do Rick é aleatório, né? Preste atenção em quantas marcas que eu vou falar para vocês no próximo 1 minuto, 1 minuto e meia. Vamos lá. Eu estou aqui na Avenida Santo Amaro. Eu trouxe a minha Zontz V310, assegurada pela Sol Indies Seguros. A Sol Indies Seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$ 150,00 por mês. Segura o Porto Seguro. Então, eu trouxe ali na Suzuki. Eu trouxe a minha Zontz, segurada pela Sol Indies Seguros. E eu vim aqui agora. Eu atravessei a rua. E eu estou aqui na Bajad. E eu estou aqui na Bajad. Fiz um comercial para vocês da Royal Enfield. E eu vou falar sobre a TVS. Realmente. Falei um monte de marca e tudo. Em menos de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? É muito louco, pessoal. Mas vamos lá falar para vocês, então, sobre a TVS. E até peço desculpa. Eu estou com outra câmera. Eu estou usando a minha Sony ZV-E10. Mas o microfone dela está aqui, né? Geralmente eu gravo com a minha Osmo Pocket 3. Então, aquele microfone sem fio. A telinha mostra para mim bem melhor. Essa daqui, gente, é um trambolo essa câmera. É até pesada para ficar segurando. Às vezes eu vou trocar de braço. E para acertar o fogo, essas coisas, tudo é difícil. Mas eu vou gravar com essa câmera hoje. Porque eu já gravei lá na Suzuki. Que eu levei as minhas ontes lá para a revisão. E deu um problema. Problema grave nas minhas ontes. Grave. Se você não assistiu o vídeo, acho que já deve ter subido. Assista. Mas eu vou gravar com essa moto. E tentar mostrar para vocês aqui um pouco sobre essa moto. Que eu mostrei sobre a TVS. Que é a Apache. E falar para vocês também sobre a questão aí. Do que esperar agora. Infelizmente, não é para 2024. Sobre a TVS, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui. Essa TVS aqui, pessoal. Ela está sendo vendida aqui na Triplo da Bajad. E eu vim para cá hoje. Que eu subi hoje. Hoje eu subi um vídeo meu. Falando sobre o fim da parceria da Dafro Brasil. Eu trouxe a verdade. Eu mostrei tudo para vocês. E ali esse vídeo bombou, gente. Agora são 10 horas da manhã. Eu dei uma olhada lá no meu YouTube estúdio. Já tinha mais de 1.700 visualizações em menos de 4 horas. Para o meu canal é bastante coisa, né? Então, eu vim aqui para a Bajad. Deixei minhas ontes lá. E eu encontrei aqui essa Apache RTR. Essa moto. Ela foi dada de entrada, né? Foi pego aí pela concessionária. Na troca por uma Bajad zero quilômetro. Agora, vocês vão ver aqui, ó. A moto, ela está zeradinha. É uma moto bonita. A TVS, a gente sabe que é uma moto muito, mas com muita qualidade. Eu ouso dizer aqui, tá, pessoal? Eu ouso dizer aqui. Sei que muitas pessoas vão ficar bravas comigo e tal. Mas eu acho que a TVS, nesse momento aqui no Brasil, ela está com um pouco mais de qualidade até e confiabilidade, tá? Qualidade e confiabilidade que a própria Bajad, tá? Essa é a minha opinião. Pela experiência que eu tenho dito aqui com o pessoal que passa pelo meu canal, as informações de inscritos que eu estava conversando aqui na frente agora. Problemas com peças, tudo da Bajad. E essa moto aqui, a gente não tem relatos de problemas dela, tá? Não tem relatos. E essa moto aqui, pessoal, o curioso... Deixa eu virar a câmera aqui pra mim, pra ficar mais fácil mostrar pra vocês, ó. O curioso é que essa moto aqui, ela é 2022, tá? Ó, 2022, a moto está perfeita. Só está suja, só, gente. Mas 2022, essa moto, ela está com 30 mil quilômetros. 30 mil quilômetros, pode ver, ó. A moto está inteirona, pneu novinho, olha só. Eu não estou falando nada pra vender, tá, gente? Eu não ganho nada de concessionário pra vender, não. Mas o curioso, ó, pneu traseiro zero. Dá uma olhada, gente, ó. Vou falar pra vocês o que é mais curioso dessa moto, tá? Aqui, deixa eu ver o kit de relação dela. Kit de relação muito bom, gente. Dá uma olhada, ó. Está inteirão pra 30 mil quilômetros, cara. Acho que foi trocado, não é possível. Mas o que surpreende dessa moto, o que mais me chama atenção, é a qualidade dessa moto, gente. Com 30 mil quilômetros, essa moto está inteira, ó. Não é pra vocês? Ela está suja, tá? Mas a moto está inteirona. E o que mais chama atenção dessa moto, pessoal, é o preço dela. Aqui, eles estão vendendo, se não me engano, por 12 mil reais, gente. 12 mil reais essa moto aqui. Então, essa moto, o que acontece? Ela foi pegou na troca, ou seja, eles desvalorizaram ainda mais essa moto, que é normal. Você vai vender uma moto sua, numa concessionária. Se você for entregar aqui, eles vão chutar o preço lá embaixo, né? Então, chutaram e o cara levou ali uma badjade. Gente, se eles estão vendendo essa moto por 12 mil reais, eles devem ter pago, sei lá, 10 mil reais essa moto. 10 mil reais. Então, o que chama atenção, olha aqui, ó. A moto está perfeita, gente, ó. Perfeita, né? Não tem nada de marca, é sujeira mesmo, vocês podem ver, ó. Está suja, olha aqui, ó. Né? Mas, por 12 mil reais. Então, por 12 mil reais, você pega uma baita moto com muita qualidade, né? Mas é lógico que os acabamentos a gente vai vendo. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente vai vendo. É, é moto indiana, gente. Não esperem muito. Vocês podem ver que o plástico, o plástico, esse plástico, ele realmente resseca, ó. É igual da badjade, tá? Isso aqui é igual da badjade, tá? Ó. Com o tempo, você vai vendo que tem aquelas marcas realmente de tempo. É diferente, por exemplo, a borracha aqui, gente, ó. É diferente, por exemplo, de Honda e Yamaha, tá? Não tem como a gente comparar. Ó. Você percebe aqui? Então, já aparece sinal dos tempos, né? Apesar que é uma moto nova. Olha aqui, ó. Mas, por 12 mil reais, essa moto deve ter sido pago aí, pessoal, 10 mil reais aqui. Né? Então, o que chama atenção nas motos, tanto da TVS como da badjade, é o problema aí do pós-venda, né, gente? Como deprecia o valor da moto. Mas a moto, deixa eu passar pra cá, ó. E aqui também tem uma emareia pra vender, tá? Essa moto tá com 2 mil quilômetros, gente. 2 mil quilômetros. O cara deixou aqui e levou uma badjade. Mas olha aqui, ó. A moto bonitona, né? Mas vamos lá, vamos conversar agora. Falar pra vocês aí sobre a questão da TVS no Brasil, as informações exclusivas que eu tenho, né? Bem, muitos me perguntaram, né? Até mesmo pela questão dos vídeos que estão subindo aí. Tem produtor de conteúdo supondo, né? Especulando que pode ser que a Motu, a Motu seja responsável agora pela montagem das motos aqui no Brasil. Eu tive uma longa conversa, tá? Mas uma longa conversa com o meu passarinho indiano, né? O meu contato da TVS. E ele tava falando pra mim que não existe essa possibilidade, tá? Então, qualquer canal que ficar falando aí, ai, que a Motu, tal... Gente, esquece. Eu vou que não existe essa possibilidade. Apesar que a Motu tenha na sua própria operação com as motos que eles fazem, acho que é a Sport, né? Aquela 125 deles. Não tem a possibilidade, nesse momento, da Motu montar as motos aqui no Brasil. Aí eu perguntei, pô, se não é a Motu, o quem poderia ser? Ele falou assim, no Brasil, quem tem essa capacidade de poder montar as motos pra gente? Ele não falou quem é que montaria. Mas ele falou que tem a Shinerai. Ele falou que tem a Motu. Ele falou uma outra que eu me lembro. Uma tal de Amazon. Amazon ou Amazonas, que eu nem conhecia, tá? Que é uma montadora que tem lá em Manaus. E ela tem a capacidade de produzir 40 mil motos por ano. 40 mil motos. E ela já produz hoje aquela marca, eu acho que é a Piaggio, né? Aquela Vespinha italiana. E também produz as motos da Super Soco. Então, de repente, aí, essa marca Amazon ou Amazonas, eu não sei, tá? Não me confirmaram nada. Mas é uma possibilidade, uma viabilidade. Então, enquanto todo mundo só olha aquilo que está na frente deles, né? Só Motu, Motu, Dafra. Tem outras empresas aí. A Shinerai, com certeza, não seria, porque ela tem a sua própria marca e tal. Mas essa Amazon ou Amazonas aí, eu não conheço também. Também não conhecia. Fiquei sabendo agora. É uma opção aí que aparece, né? Caso seja necessário a montagem das motos aqui no Brasil. Aí eu perguntei. Pô, cara, agora vocês saíram da Dafra. Como é? Como é que vai chegar as motos aqui no Brasil, né? Aí ele falou assim pra mim. Henrique, existe três possibilidades da gente chegar aqui no Brasil. Ou a gente já chega com uma fábrica logo. Como o Freire está fazendo a Bajaj agora, né? Já a Bajaj, pessoal. Muitas pessoas falam que eles compraram terreno, que eles aplanaram terreno, que construíram uma fábrica. Não é não. Não é não. A Bajaj, na verdade, eles pegaram um galpão que tem lá em Manaus e instalaram a fábrica lá. Então, cuidado. Cuidado com as informações desencontradas que vocês recebem aqui no YouTube, tá? A Bajaj não fez esse negócio. Ah, a Bajaj comprou terreno. Não comprou. Não comprou. A fábrica da Bajaj, se vocês pegarem isso pelo CNPJ, ela está localizada no mesmo endereço, no mesmo endereço, onde está localizado o galpão da Motu. Sabiam disso? O mesmo endereço lá em Manaus. É tipo um condomínio com vários galpões e a empresa chega lá, aluga o galpão e monta sua fábrica lá. Enquanto alguns produtores falaram que comprou um terreno que estava na terraplanagem, ó. Uma conversinha com o produtor de conteúdo, né? É só entrar no CNPJ e ver que é o mesmo endereço da Motu. Mas vamos lá. Aí, falou então que tem a possibilidade da DVS vir dessa forma, aluga um galpão lá em Manaus e começa a sua produção, né? das suas motos, que nem está fazendo a Bajaj. Ela pode vir da forma que veio a Royal Enfield, que é pegar, trazer as suas motos por CKD e somente aí pegar e desmontar, né? As motos, pegar as motos montadas, colocar aqui e começar a vender como foi a operação da Royal aqui no Brasil. Ou então, pegar e fazer como estava fazendo. Chegar aqui no Brasil e eles pegarem e fazer com uma parceria com uma fábrica terceirizada. Que nem eu falei, a Amazon, Amazonas, sei lá o nome. Amazon com uma DAFRA, até mesmo com a DAFRA, pessoal. Até mesmo com a DAFRA. Porque eles não fecharam portas, né? Esse meio empreendedor é assim. Mas ele tem essas três opções e estão sendo avaliadas ainda. Então, que vão vir, vão. Ah, Henrique, vem para 2024? Essa resposta vai doer, pessoal. Mas então, já que vocês vão receber a resposta com dor, eu vou fazer um pouco de carinho antes. E o carinho aqui, eu quero agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança. Há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Pessoal, eu vou assegurar para vocês aqui agora que as mais recentes informações dessa semana já diz que a TVS não vem em 2024 para o Brasil. Não vem, pode esquecer. Qualquer produtor de conteúdo, eu quero ver quem tem culhão, quem tem coragem de chegar aqui e desmentir a minha informação. De dizer que a marca vem em 2024. Ah, não vem. Não vem. Infelizmente, as motos já estão aqui. As motos que seriam aí para homologação. Inclusive a Ronin, tá? Inclusive a Ronin. Mas a moto, o problema está aí, pelo que eu entendi, na parte da burocracia para entrar aqui no Brasil. Eles tinham a experiência, quando eu trouxe lá em 2023, de resolver essa questão para 2024. 2024, a partir do segundo semestre, começaram as suas operações aqui por São Paulo. Tá? E daí eles se expandindo. Fazer mais ou menos como a Bajaj, né? Vai abrindo várias e vai expandindo. Mas, infelizmente, não vai ser dessa vez. Não vai ser em 2024. Vai ficar em 2025. Por causa da homologação. Está uma loucura. Para vocês terem uma ideia, as motos que estão chegando é da Shinerai, né? Que só se fala em Shinerai agora. Logo, logo esse hype passa e aí vai vir outro, né? Mas as motos que chegam para a Shinerai estão sendo homologadas na China. Essa homologação aí ainda é um negócio meio controverso entre as empresas, né? Empresas grandes, que eram mais de moto, tipo Honda e Yamaha, essas coisas. Kawasaki, Suzuki, né? Mas, tudo bem, eles fazem a homologação lá fora. Levam técnicos, auditores da CTS aqui para a China. E aí lá na China eles verificam, etc. E dão um laudo para a moto vir, né? Então é dessa forma que eles estão fazendo. Eu tenho aqui a informação também em primeira mão. Que a TVS tem condições, tem condições de fazer essa homologação em uma das suas fábricas. Eles têm sete fábricas, sete fábricas gigantes na Índia. Eles produzem 5 milhões e 500 mil motos por ano. Por ano, tá? Então em sete fábricas, eles têm uma fábrica lá. Eu não vou saber dizer a cidade que é agora. Onde eles têm um laboratório para homologação. Tá? Eles poderiam muito bem pegar essas motos, né? Fazer homologação por lá. Mas eles têm que fazer. Não é só simplesmente chegar e fazer homologação, não. Essas motos têm que ser testadas com questão da qualidade de material. A qualidade de... Para não torcer quadro. Aquele monte de coisa de resistência, né? Que se diz. Ah, Rick, mas já tem aí. As APA já estão conceituadas e tal. Mas não é assim que funciona, né? Eles estão trazendo outras motos também. Eles falaram para mim, gente. Já tem aqui no Brasil. Tá? Mas também é para testes. Uma scooter, cara. Eles falaram que vão chegar aqui por menos de 10 mil. E em matéria de materiais, tudo dá de 10 a 0 numa PCX. Eu disse assim que eu chegaria por volta de 10, 12 mil reais. Gente, é uma scooterzinha 125. Vamos ver se eu pego o nome. Mas é uma coisa incrível, cara. Então a TVS, eles realmente têm um projeto aqui no Brasil. Só que está esbarrando na burocracia. A TVS já está praticamente em toda a América do Sul. Eu falei para o Henrique, nós já estamos em toda a América do Sul. O Brasil, pela sua dimensão continental, ele é estratégico para nós. Ele é estratégico, né? Então nós vamos entrar. E vamos entrar pesado. Só que o problema é a burocracia, né? É a burocracia que tem aí para a gente poder entrar. Mas nós estamos entrando, é certeza. Então para 2024 não vai ter as motos. A Ronin já está aqui. E eu vou falar para vocês agora, pessoal, sobre uma moto que eu, para mim, não me agradou em nada. Não é meu estilo de moto. Mas ele falou sobre a Apache. Que ele rodou, tá? Ele já rodou com todas essas motos. E ele deu alguns detalhes da Apache 310R. Parece que tem a RR, que é meio naked e tem a R, né? Cara, ele falou assim para mim, Henrique, você pega uma 310GS e é a mesma moto, mesmo motor, tudo. É a mesma construção. Só que ela tem muito mais atrativos. E uma coisa que chamou muita atenção para mim nessa 310, deixa eu mostrar para vocês a imagem aí dessa moto. Ele falou assim, Henrique, eu estava na Índia, rodando lá na Índia com essa moto, e estava um calor insuportável, cara. E essa moto, ela tem na 310, nessa R que ele gostou, um sistema que o botão fica gelado. O banco fica gelado. Ele falou, eu estava de calça, tudo, e o banco fica gelado. Ou fica quente, se tiver frio, você que escolhe ali. Falei, sério? Ele falou, é, Henrique, eu não estou falando que o banco fica frio, ele fica gelado. Gelado. Então tem essa tecnologia, que eu não sabia, tá? Se você sabia, desde os comentários aqui, mas eu não sabia, o banco fica gelado, gente. Tem outra coisa que ele falou também, que é muito legal, que é o sistema de GPS integrado no painel. Ele falou assim, em inglês, né? Que ele pegou a moto, e falou assim no celular dele, abriu o aplicativo da TVS, falou assim, ó, é, tem o nome da moto, né? Apache, sei lá. Apache, me leve até o trabalho. Já estava cadastrado onde era o trabalho, e automaticamente colocou o celular no bolso, no painel, foi aparecendo a rota para ele ir até o trabalho. Então essa moto, que pra mim, gente, eu sinceramente nem prestei atenção nessa moto, pra ver que eu nunca falei dessa nova Apache aqui no meu canal, é uma moto que promete bastante, tá? Fiquem de olho, vocês gostam desse estilo de moto, Apache 310. E agora eu vou falar uma coisa também, até perguntei o preço dessa moto, ele falou assim, que as motos da TVS vão chegar no Brasil com um preço muito competitivo, muito mais competitivo do que estava pela Dafra, porque vai ser um intermediário a menos. Então aguardem isso, ele falou assim, vai chegar um preço muito competitivo. Essa escuta que está aqui já no Brasil, ele falou assim, que é sucesso lá na Índia, ele falou assim, vai chegar em torno de 10 mil reais, 12 mil reais no máximo. Ele falou assim que hoje, a Ronin aqui no Brasil, ela estaria em um preço igual ou menor, que eles vão tentar menor, do que a própria Royal Info de Hunter 350. Então se nós temos uma Hunter 350 aqui hoje, sendo vendida a 20, 21 mil reais, uma Apache, uma Apache não, uma Ronin 225, que vai vir no Brasil, vai vir, ela vai ter um preço igual ou inferior, jamais superior à Hunter 350, com muito mais tecnologia, é uma baita moto. Deixando para vocês também aqui, a imagem da Ronin. Então essas são as informações, eu perguntei para ele, com relação ao preço dessa moto, toda tecnológica aí, da 310, ele falou assim, que hoje no Brasil, essa moto não custaria, não custaria, mais do que 24 mil e 500 reais. 24 mil e 500 reais. Então pessoal, o grande lance, que para mim, eu sempre fui a favor, que a TVS não viesse pela Dafra, era por causa da Roberta, a Dafra está queimada, mas a grande questão, é que o preço vai ser muito melhor, do que se estivesse sendo montado pela Dafra aqui. Vocês imaginam, uma Ronin 225, por mais barato, mais barato que a Hunter 350, que está na casa, dos 20 mil reais, uma 310 RR, com todo o que ele monta tecnologia, uma baita moto, e a R, uma baita moto, por 24 mil reais, preço final, isso é preço final. Então realmente, os caras vão vir para o mercado, aqui para mexer. Era para estar em 2024 agora, porém, esquece, qualquer um que fala para vocês, se você vem em 2024, está mentindo. As motos estão aqui, eu fui até convidado, para poder dar uma olhada, nessa Ronin, aí eu vou ver se eu vou, hoje é quinta-feira, ou segunda ou terça-feira lá, e aí eu vou ver se eu consigo, já uma foto para vocês, para colocar lá no meu Instagram, o Papo na Moto Oficial está aqui, vocês vão acompanhando lá, o Papo na Moto Oficial, eu coloco sempre, motos diferentes, as coisas que eu coloco, eu não trago para o YouTube, eu coloco lá. Mas vamos ver se eu tiro foto, com essa moto, a 310RR não está no Brasil ainda, ele rodou lá, mas a Ronin já está aqui, está certo? Então é isso pessoal, essas são as informações que eu tenho, informações minhas, não é, ah, um cara falou para mim, que ele viu na costurária, não, é com o CEO da marca, é com o CEO da marca, né? Então, o que eu trago aqui, eu nunca erro, sobre DVS, Yamaha, o Niu, a Porsche das motos elétricas, né? Inclusive, vão trazer também motos elétricas para cá, mas isso para 2026, porém, as informações são essas, a grande, eu acho que a grande notícia disso tudo, pessoal, é que, o preço vai ser altamente competitivo, e perguntaram para mim também, para finalizar aqui, se a operação chegando, eles vão cuidar, dessa gama de Apache, se foram vendidas para a Dafa aqui, e sim, sim, todas, eles vão trazer muitas peças, outra coisa que ele falou legal, gente, ele falou que as peças dessa moto, são muito baratas, ele falou que um kit de relação, para essa moto aqui, para a TVS, ele falou assim, que é muito barato, ele falou, é ridículo de barato, e o grande desafio deles, é manter esses preços, muito acessíveis, mais acessíveis até, do que a própria Bajard, que eu falei que o preço que dá manutenção é boa, ele falou que vão tentar brigar por isso aí, mais barato que a Bajard, então vai ser muito bom aí para nós, o ano que vem, quando a TVS estiver aqui, e vocês sabem que no canal, Papo na Moto aqui, vocês vão ter as informações, verdadeiras, não é produtor de conteúdo, que abre e tira do esfínter não, aqui tem contato, tá bom, então é isso aí pessoal, vou parando por aqui, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, estará me ajudando, e deixe os comentários, se você achar desse vídeo, se você achar desse negócio, talvez não foi boa a parceria da Dafa, ter ido embora, e não foi ruim para a Dafa também não, tá pessoal, não foi ruim, porque a Dafa, vai produzir motos para terceiros, então vai poder produzir mais, eles ganham mais produzindo motos para terceiros, do que vendendo as motos que eles trouxeram aí, tá certo? Então é isso aí, é o vídeo de hoje, mais uma vez, muito obrigado a todos, deixe os comentários se acharam, até a próxima, valeu!